Tá amiga, vindo de Vanzano, pra poder sentar pelo lado dessa dona Landei o papo pelo direct, quando chegou veio no boquete Ela é sua amiga, paniquete, forte, forte, mede, liza Tá grande, os crazy tá milhão Já disse pra não se apegar, brudou igual chiclete, difícil de desbrudar Jogo tudo, no corpo da dam Não se apega não, não, não se apega não, não, não A fila tá grande, os crazy tá milhão Não se apega não, 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 não Não se apega não, 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 a fila Gosta, gosta, muito, muito, dança, vida, vida, sempre, sempre, senta, na vida, fica Eu pisquei, ela já sentou Tá dançando de quadro, tá balançando o rabo Pode jogar pro alto, vira pros ali, copse, pro seu refil Sentando, pica, 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 meu irmão, pode sentar Suas amigas, não se intimida assim Nesse sábado, mamãe, ela sabe que aqui tem de tudo Tem de tudo pra usar, muita droga, muita bebida Não pode se loucurar Não se apega não, não, não A fila tá grande, os crazy tá milhão Não se apega não, 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 não Não se apega não, não, não A fila tá grande, os crazy tá milhão Tô sem calar, viu? Tô sabível Sou o menor, não, não, não Te amo, me notizam, paralisam Sei que você quer tomar Eu tenho cada Hot Wheels Tô de entrada, esteite, isso Tô no bebê, desse papo, perdiu Me chama de...